É isso aí rapaziada, é isso moçada, aqui é o Rocha do Clube de Rivais, vou trazer nessa curtinha muitas informações do nosso Mengão nessa manhã de domingo, agora antes de continuarmos, venha para o clube. Não se esqueça de se inscrever no canal, ligar o sininho, dar aquele like maroto nesse vídeo, a sua participação é muito importante e ajuda no crescimento do nosso canal. Eu vim trazer aqui muitas informações hoje sobre o mercado da bola, bom lembrar que o Flamengo busca um lateral direito, um volante e um ponta pela esquerda. Nós nesse sábado tivemos muitas informações sobre o Everton Cebolinha, de acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda, o Benfica estaria disposto a negociar 70% dos direitos econômicos do jogador, do Everton Cebolinha, pelo valor de 13 milhões de euros. E como comentei no programa dessa quinta-feira do Clube de Rivais que nós fizemos ao vivo às 8h30, a diretoria do Flamengo estaria aguardando algum aceno do jogador ou dos seus representantes, para começar uma negociação com o Benfica, já que a diretoria esperava que a negociação com o Benfica seja muito ruim, já que as diretorias tiveram problemas no passado no jogo entre Benfica e Porto, onde a diretoria do Flamengo foi para o estádio do Porto ver o jogo, etc. Essa sinalização foi dada pelo próprio jogador, que vem mantendo a forma em treinamentos particulares. Bom lembrar que essa expressão é utilizada pela torcida do Flamengo para dar aquela alfinetada nos concorrentes aqui no Rio, dos outros torcedores dos times do Rio de Janeiro, dizendo que os jogadores podem ver torcer para o Flamengo que o muro está baixo. Então o Cebolinha virou prioridade do Flamengo nesse momento, e a diretoria utiliza a influência do empresário Dioliano Bertolucci nas negociações com o jogador, esse empresário que tem bastante influência no Flamengo, e a diretoria vai utilizar ele aí. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Então o Flamengo colocando como prioridade Everton Cebolinha para a sua ponta esquerda. O valor, o Benfica estaria disposto a negociar 70% dos direitos econômicos do jogador por 13 milhões de euros. E aí eu vou trazer aqui também informação sobre o mercado da bola, sobre o Gonçalo Montiel, que seria o lateral direito do Sevilha, ele era do River Plate, foi para o Sevilha. O Sevilha acenou que topa vender pelo mesmo valor que pagaram junto ao River Plate. Esse então seria vendido por 11 milhões de euros. Isso foi trago pelo portal BolaVip. Essa informação foi trazida pelo portal BolaVip. Então pela cotação atual do euro, que está a mais ou menos R$ 5,12, daria um valor de R$ 56 milhões. Essa informação do Sevilha foi levada à diretoria do Flamengo, que estaria analisando a possibilidade de contratação do jogador. Lembrando que o Montiel foi campeão pela seleção argentina e pode ser um dos convocáveis. Então o Flamengo estaria se livrando do Isla, do Rodinei, mas vai trazer também um convocável pela seleção argentina. Possível convocável. E aí vem a última informação do dia, dessa curtinha, sobre Arturo Vidal. Como eu disse há uns dois programas atrás do clube de rivais, o Flamengo estaria comprometido em acertar com o jogador. Eu inclusive cravei que o Flamengo estaria contratando o Vidal. Já que tinha ali informações, o Marcos Braz respondeu uma pesquisa online que ele gostaria do Vidal no Flamengo e faria de tudo para isso, para trazer o jogador. De acordo com o diário italiano Gazeta Dello Sport, Vidal já estaria acertado com o gigante brasileiro. Adivinha quem é, pessoal? Flamengo. O jogador estaria apenas aguardando uma rescisão com a Inter de Milão. Basicamente a Inter gastaria em torno de 13 milhões de euros até o seu final de contrato, até o final de contrato do Vidal, do Arturo Vidal. E se rescindisse de uma forma amigável, a Inter estaria pagando apenas 5 milhões de euros para o jogador na rescisão. E aí falo novamente, dificilmente Arturo Vidal não será jogador do Flamengo. Ok, pessoal, é isso. Trouxe bastante informações para vocês do mercado da bola. Eu tentarei trazer junto com o clube de rivais, com os torcedores, os rivais do clube, trazendo sempre essas informações. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Antes de sair, não se esqueça de inscrever no nosso canal, participar. Nós temos um programa ao vivo toda quinta-feira às 8h30. Se inscreva, ligue o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. É muito importante a sua participação e ajuda no crescimento do canal. É isso, pessoal.